Música E a última noite, sem truque nem troca E a última noite, sem maris lenta Na chave do truque, do quebra e o fogo E nós estamos olhando por tênis e tênis E a última noite E a última noite E a última noite Música Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.